Vamos entender uma coisa, a lei da atração, o que é e como ela funciona, e como aplicá-la de verdade. Olha, gente, eu prometo para vocês, até o final dessa live, vocês vão entender isso e vão aplicar na vida de vocês. Vamos começar pela seguinte questão, o que é, afinal de contas, a lei? De repente você chegou aqui e disse, tá, a lei da atração, que troço aí? Será que tem a ver com atrair, ser charmoso, atrair mulheres ou atrair homens? Não, 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 não necessariamente que você não possa aplicar para isso, mas a lei da atração refere-se a as coisas que você deseja entrarem em um fluxo e elas acontecerem na sua vida. Então, a lei da atração, ela se tornou muito famosa a partir de 2006 no mundo, que foi com 2005, 2006, com o lançamento do livro e do documentário O Segredo. A partir dali, muitas pessoas que já ensinavam isso há décadas tiveram visão no mundo, mas como nós vínhamos em 2006, com a ascensão da internet, até 2010, por ali, houve um boom deste maravilhoso trabalho que foi o documentário, principalmente, muito bonito, muito cinematográfico, chamou muita atenção. E é claro que, a partir dali, surgiu o maior número de experts em lei da atração da história da humanidade. Por quê? Porque as pessoas se interessaram pela lei da atração e se tornou lucrativo. Eu mesmo, se vocês lerem o meu livro que eu escrevi, Conheça Sua Mente e Conquisse Seus Sonhos, vocês vão perceber que eu comento que eu decidi escrever aquele livro daquela vez, porque eu comecei a estudar a lei da atração e, sempre que eu concluía um curso, tinha que ir para outro curso, para outro aula, e eu nunca conseguia descobrir de verdade o que era a lei da atração, até que eu encontrei a resposta e conheci pessoas que me ensinaram de verdade. Tá bem? Então, vamos entender o seguinte, como a lei da atração chegou na minha vida, o percurso que eu percorri, que é importante você saber disso, para que as coisas façam sentido. Então, eu vou te explicar como que eu descobri a verdade sobre a lei da atração e como que eu transformei a minha vida, saindo na época em que a lei da atração chegou na minha vida, em 2006, tá? Quando a lei da atração chegou na minha vida através do CD, que foi um primo meu que me emprestou, legendado em inglês, não entendi muita coisa, mas aquela ideia de você mentalizar e ter um gênio lá no universo que materializava, atendia meus pedidos, uau, aquilo me encantou demais. Então, em uma revestinha dessas que vende produtinhas, várias coisas, eu encontrei o livro em português e comprei em 2006. me encantou a ideia, eu fiz o que todo mundo fez, andava pela rua procurando dinheiro, né? Eu ia encontrar dinheiro, eu fui até no correio ver se os cheques vieram pelos correios. Aquela coisa que todo mundo que lê o livro O Segredo e tal faz, por quê? Porque o jeito que eles fizeram parecia que era assim que as coisas funcionavam. E eu vou deixar muito claro para você que isso é legítima e pura ignorância, tá? Então, mas eu sou muito grato, muito grato pelo livro, ele despertou muito em mim. Quando o livro chegou na minha vida, em 2006, eu era garimpeiro, tá? Garimpeiro. Quando eu, de fato, comecei a estudar a lei da atração, eu já tinha saído do garimpe, foi em 2010. Então, eu comecei em 2006, abandonei tudo o estudo, depois, 2006, metade em diante, 2007, 2008, 2009. Somente em 2010, eu tomei a decisão de voltar a pesquisar sobre a lei da atração e aí eu decidi buscar a verdade sobre a lei da atração, tá? Na época, eu ganhava 930 reais por mês, morava numa kitnet, morava na cidade de Indaiá, Santa Catarina, morava em uma kitnet horrenda, trabalhava como professor do estado e daí eu ganhava 930 por mês e nos finais de semana trabalhava como garçom. Até um dia, gente, que eu decidi que eu tinha que entender as coisas. Depois que eu decidi entender as coisas no ano de 2010, tá, gente? No ano de 2015, eu faturava o meu primeiro 1 milhão de reais. Então, você imagina, saí de 930 reais, ex-garimpeiro, ignorante, fiz faculdade à distância. Como assim que eu cheguei ao faturamento de 1 milhão de reais 5 anos depois? É que eu entendi. E hoje eu quero dividir com você exatamente o que foi que eu entendi. Então, por isso que eu quero dividir o processo. Bom, o livro chegou da minha vida em 2006 e sempre teve uma coisa neste livro que me chamou muita atenção. E ele está logo no prefácio. Logo no prefácio, logo no prefácio. Aqui, ó. O meu já está soltando as páginas. Logo aqui, gente, ó. Está sublinhado aqui, ó. Prefácio, primeira página do livro. Ela diz assim, ó. Há um ano, minha vida desmoronou. Eu estava exausta de tanto trabalhar. Meu pai morreu subitamente. E meus relacionamentos amorosos e com meus colegas de trabalho eram turbulentos. Eu mal sabia, na época, que de meu maior desespero viria o meu maior presente. Agora, escutem essa parte aqui. Olha o que ela diz aqui, ó. Vislumbrei um grande segredo. O segredo da vida. Veio num livro centenário que ganhei de minha filha Hailey. Então, o segredo da lei da atração, que mudou a vida dela, veio em um livro centenário. Só que na época, gente, na época, eu estudando, lendo desse livro com uma mentalidade de garimpeiro, com zero background, eu juro pra você, eu li todo o livro e eu não encontrei aonde ela falava o nome do livro. E se eu encontrei, em nenhum momento me passou na mente que eu poderia pesquisar na internet esse livro. Até porque, gente, pra vocês terem uma ideia, eu tive acesso a um computador em 2006. Então, eu não sabia nem fazer uma pesquisa na internet, tá? No ano que chegou a lei da atração, foi o ano que eu comecei a mexer no computador. Pra vocês terem uma ideia, o quanto você pode evoluir na sua vida em alguns anos, né? Bom, só que, gente, anos depois, em 2010, eu comecei a estudar. Então, um dia eu estava trabalhando de garçom e eu disse, não, tem que ter outra forma, tem que ter outro jeito de ganhar dinheiro. E aí, gente, eu me fiz uma pergunta, como é que se ganha dinheiro? Parei em frente à Caixa Econômica Federal, olhei pro banco e disse, como é que se ganha dinheiro? E aí, eu cheguei em casa, e aí sim, em 2010, já, eu fui fazer uma pesquisa. Como é que se ganha dinheiro? Em português, eu não encontrei nada. Então, eu pesquisei em inglês, assim, ó, How to Earn Money. Tá? Nada sério, em português só aparecia na nota. Aí, eu descobri, e foi aparecendo alguns nomes, e de repente, apareceu um nome, assim, Bob Proctor. How to Earn Money. Se você digitar no YouTube, eu acho que ele tem até hoje esse vídeo. Cara, o que que eu fiz? Uau, Bob Proctor, me lembrei daquele nome, da onde? Do livro, O Segredo. E naquilo, eu me lembrei do livro. E aí, eu disse, vou procurar. Gente, olha só como que o universo conspira, tá? Aí, tem Bob Proctor na página 6 do livro. Inclusive, ó, caiu até a página já, meu livrinho, ó. Ó, aqui, ó, tá sublinhado, ó. Sabe o que que o Bob Proctor diz aqui? Eu vou ler pra você, ó. Ele diz assim, ó. Por que você acha que 1% da população ganha cerca de 96% de todo o dinheiro que circula no mundo? Você acha que isso acontece por acaso? Isso é planejado assim. Esse 1% entende algo. Eles entendem o segredo. E agora você está sendo apresentado a ele. Qual era o segredo, né? O nome do livro é O Segredo. O Segredo, gente. Vocês querem saber qual é o segredo? O segredo era o que estava no livro que a Ronda leu. Não aqui no livro O Segredo. Porque o que mudou a vida dela é o que está no livro. E aí, eu botei uma coisa na mente. Esse cara sabe das coisas, eu vou estudar. E aí, eu comecei a estudar tudo que eu pude de Bob Proctor. Até o dia que Bob Proctor disse assim. O livro que inspirou o Ronda Barner é o livro The Science of Getting Rich. A Ciência para Ficar Rico. Este foi o livro que inspirou o Ronda Barner a fazer o documentário e o livro O Segredo. Imediatamente, quando o Bob Proctor falou, eu fui para a internet, baixei o livro The Science of Getting Rich, em inglês, e nunca mais parei de estudar. No ano de 2020, eu estava fazendo uma live, igual eu estou fazendo, e um aluno disse, mas professor aparece no livro O Segredo. Onde eu disse? Na página 76, ele me disse. E eu vim conferir. E aqui está escrito assim. A gratidão foi uma parcela fundamental dos ensinamentos de todos os grandes avatares ao longo da história. Estou lendo aqui. No livro, no livro que mudou minha vida, A Ciência de Ficar Rico, escrito por Wallace L. Watson, a gratidão é o capítulo mais longo. Gente, estava aqui, só que eu devo ter passado por um momento daqueles que você está lendo dormindo e não vi. Mas está ali no segredo. Ela diz o nome do livro. A Ciência para Ficar Rico foi o livro. Hoje, quando eu descubro que algum livro mudou a vida de alguém ou que alguém cita um livro, eu saio correndo ler. Porque lá está a fonte daquele conhecimento dele. O que eu fiz? Gente, eu comecei a ler o livro A Ciência para Ficar Rico. Porque eu pensei, deve ser um livro todo sobre a lei da atração. E eu quero dizer uma coisa para você, tá? Não aparece uma única vez. No livro A Ciência para Ficar Rico, a expressão lei da atração. Não aparece. Então, tempos depois, assistindo Bob Proctor, o que Bob Proctor disse sobre o documentário? Ele disse, o documentário é cinematográfico. Tem como foco despertar o interesse, sim, das pessoas por esse tema, mas, acima de tudo, vender. O livro é muito bom. Recomendo que vocês leiam. Ele desperta em nós muita esperança, muito desejo. Mas ele não é a verdade. Se você basear apenas a sua vida no livro Segredo, você vai se frustrar e vai se frustrar bastante. Então, eu comecei essa pesquisa, gente, e eu fui buscar. E aí, olha o que eu encontrei aqui. Ela tirou, gente, a ideia da lei da atração de um capítulo. Quer ver? Ela tirou de um capítulo do livro. Porque ela diz assim, ó. A gratidão foi uma parcela fundamental dos ensinamentos de todos os grandes avatares. No livro Que Mudou Minha Vida, a Ciência para Ficar Rico, a gratidão é o capítulo mais longo. Então, no livro A Ciência para Ficar Rico, Wallace de Waters explica que quando você imagina o que você quer e sente-se grato, ele conta a história de um menino que imaginou como ele queria que a casa dele fosse, começou a se sentir grato e tempo depois ele tinha materializado. Só que esse tempo depois não é, ele não diz no livro se é um ano, dois anos ou três anos. Então, ela pegou aquela partezinha de um livro onde ele levou 25 anos para escrever e transformou numa obra de arte. E vendeu, ficou milionária, se não bilionária. E está valendo. Só que nós, pobres mortais, se quisermos de fato entendermos a lei da atração, temos que entender o todo. E eu prometo que se você ficar até o final da live, vai entender. Porque o que eu estou fazendo aqui é construindo a base do seu entendimento. Ok, eu me tornei um especialista no estudo da Ciência para Ficar Rico e confesso para você que apliquei em minha vida e cinco anos depois faturava o meu primeiro um milhão de reais. Agora, vejam bem o que está escrito no primeiro capítulo do livro A Ciência para Ficar Rico, onde ele diz assim, existe uma ciência para ficar rico. Então, o que é uma ciência, gente? É um estudo, né? O Wallace de Wattles estudou por 25 anos este conteúdo e publicou num livro. Só que o Wallace de Wattles começa o livro dizendo assim, este livro é pragmático, não é filosófico. E ele diz, é um tratado para quem quer enriquecer primeiro e filosofar depois. Ou seja, ele sacrificou as fontes. E aí ele diz, por isso serão sacrificadas as fontes. Ele não explicou de onde ele tirou os conceitos do livro. Oh my God! E aí ele começa o livro da seguinte forma. Existe uma ciência para ficar rico. E é uma ciência exata, como a álgebra e a aritmética. E aí ele diz o seguinte, aqui que está o ápice. Ó, existem certas leis que governam o processo de adquirir riquezas. E uma vez que estas leis são aprendidas e obedecidas por qualquer um, a pessoa começará a enriquecer com exatidão matemática. Existem certas leis. Só que adivinha? Em nenhum momento dentro do livro ele falou quais são as leis. Tem quem merece. Então o que o Wallace de Wattos diz? Ele diz, existem certas leis. E ele teoricamente estava te dizendo, você só precisa saber disso. Faz o que eu vou te dizer no livro e vai dar certo. Confesso para você que na época passou batido, batidaço. Existem certas leis. Não tinha conhecimento na minha mente. Não fazia a menor ideia do que era lei, que existia lei. Fui embora. Agora, aí existe uma outra coisa que intriga todo mundo dentro do livro do Wallace de Wattos, que na verdade são outras três coisas. A primeira delas é quando ele diz, existe uma substância amorfa, ou existe uma substância pensante, da qual todas as coisas são feitas. A qual em seu estado original permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. O homem pode criar imagens em sua mente, e aí vem a lei da atração, imagens em sua mente, e imprimindo essas imagens na substância amorfa, pode originar a criação da imagem que é criada por ele. Gente, foi daí que eles criaram no filme O Segredo a imagem do gênio e tal, e tal, e tal. O universo cria, né? Beleza, essa é a substância amorfa. Só que, gente, ele diz isso e deixa muito bem claro. Então, aceite essa verdade. Uou! Bom, eu não tenho dificuldade de aceitar as verdades quando os autores falam, mas eu confesso pra você que aquela vez eu fiquei boiando, não entendi nada. Absolutamente nada, não entendi nada. Mas achei interessante. E aí o Wallace de Wattos continua no livro dele, dizendo que pra você ficar rico, você precisa fazer as coisas de uma certa maneira. Mas eu li esse livro, gente, eu li esse livro pra entender. Eu li esse livro pra entender. O que é a certa maneira, cara? Ele não deixou. Claro. Tempos depois, eu entendi. A certa maneira é, você precisa viver em harmonia com as leis. Ah, professor, não pode ser só isso. É isso, tá escrito no livro. Tempos depois eu consegui ver que isso tá escrito. Meus olhos, eu fui desenvolvendo conhecimento e vi. Mas aonde estão essas leis? Aonde estão essas leis? Aí eu continuei estudando, gente. Continuei estudando, estudando, estudando. E tempos depois, estudando com Bob Proctor, eu descobri. Bob Proctor, em uma passagem, gente, muito rápida de Bob Proctor, ele contou de um livro que chegou até ele, que se chamava Working with the Law. Working with the Law. Trabalhando com a lei. E dentro dessa lei, existiam as onze leis do universo, segundo ele, tá? Mas hoje eu sei que aquelas onze leis não são as onze leis do universo. São as onze leis do comportamento humano. Essas onze leis, elas existem para você viver de acordo com os princípios que explicam o universo manifesto, tá? Fica aqui comigo que você já vai entender. Então, veja bem. Ao longo desses meus estudos, buscando aqui, buscando ali, buscando lá, eu descobri o quê? Nosso universo é exato e ele é regido por leis e por princípios. A lei da atração, ela é a consequência... Presta bem atenção nisso aqui, ó. A lei da atração é a consequência de um princípio. Qual princípio, professor? O princípio que afirma, e não é que ele afirma, é que é fato. Todas as coisas são feitas de energia. Todas as coisas são feitas da mesma coisa. A energia. E a energia vibra. Então, você quer saber qual é o segredo para você aplicar a lei da atração de verdade na sua vida? É você saber viver de acordo com a lei da vibração. Então, eu preparei uns slides aqui e eu vou mostrar essa parte para você. Depois eu volto aqui para te explicar mais. Mas eu preparei só quatro, cinco slides. E esses slides, eles são bem importantes para você entender. Senão, eu vou falar aqui e você não vai entender nada. E a gente não quer isso, né? A gente quer que você entenda. Então, vamos lá. Olha só. Vamos entender isso aqui, gente. Tudo é energia. Então, essa letra E, ou letra E, como alguns preferem chamar, significa energia. Tudo vibra. E essas listras aqui, o que elas significam? Elas significam os níveis de vibração. Cada uma dessas listrinhas é um nível. Um nível mais baixo, um nível mais alto. Então, quanto mais rápido a vibração, mais alto o nível. Já vou explicar isso aqui em detalhes para você entender. Todos os níveis de vibração, eles são interligados, gente. É como se fosse o arco-íris. Não dá para saber onde um começa e outro termina. Está ok? Então, nós vamos entender aqui. Deste lado aqui é o nível de vibração. Deste lado de cá é o estado ou o nome. Fica atrás da minha câmera ali. Mas tudo bem, é o nome, tá? E nós vamos falar da partícula da água. Por que eu vou falar da partícula da água se eu estou falando da lei da atração? É para explicar para você os níveis de vibração. Vamos lá. Vem comigo. Respira. Abra a mente e vamos aprender. Vamos aprender, tá? Olha só. Vamos começar por isso aqui. O gelo. O que é o gelo, gente? O gelo é a água congelada. O gelo, gente, ele está em qual estado? Está em estado sólido, é ou não é? Nós chamamos o gelo até de pedra de gelo, né? Pedra de gelo. Gente, o que acontece com o gelo? Nós podemos dizer que o gelo é a água congelada, é ou não é? Então, o que acontece? Nós pegamos a água que está em seu estado líquido. Nós diminuímos a vibração dela. Vamos diminuindo a aceleração da água. Ela congela. O que acontece se nós pegamos uma pedra de gelo e colocamos dentro de uma panela e sapecamos-lhe fogo embaixo, né? Acendemos aí o fogo embaixo desta panela. Ela começa a aquecer aquela pedra de gelo. O gelo começa a vibrar em uma outra frequência e logo nós vamos ter o que dentro da panela? Água. Então, o que acontece? Como que aquele gelo virou água? Isso é uma coisa que as pessoas raramente pensam sobre isso, porque é tão cotidiano na nossa vida que a pessoa não vê que ali está expresso... Ali está o segredo, gente. Nisso que eu estou mostrando para vocês está o segredo da transformação de sonhos em realidade. O universo é tão mágico que ele te explica como que as coisas funcionam. O que está em cima é como que está embaixo. Eu já vou te mostrar isso. Então, o gelo, você aquece o gelo, ele eleva a vibração e se torna água. E aí nós chamamos isso de líquido. E aí eu te pergunto, quem veio primeiro, a água ou o gelo? O que acontece? Você já percebeu que você continua aquecendo a água dentro da panela? Ela começa a se mexer? Por que a água se mexe? Algum dia você já olhou assim, encantado, para a água na panela e disse... Ela se mexe? Por que ela se mexe? Você já fez essa pergunta? Gente, ela se move, gente, porque tudo é energia. A água é feita de energia. H2O, gente, é a formação das moléculas. As moléculas são formadas de átomos. Átomos. O átomo é formado de quê? De energia. Quanto mais você aquece a molécula, mais ela se movimenta. O que acontece se você continua aquecendo naquela panela? A água evapora, né? Ela se torna vapor. Então, a água começa a flutuar. Mas aí eu te pergunto, a água que está flutuando no vapor é a mesma que estava lá embaixo congelada? É a mesma. O que muda é o seu estado. E o que é o estado? É a nossa percepção daquela mesma substância. Então, a forma que nós estamos percebendo a água, nós damos nome. E nós chamamos naquele estado de gasoso. Você sabe o que é uma nuvem? Uma nuvem é uma grande concentração de vapor. Então, nós temos água que voa. Temos ou não temos? Tá, temos, né? Você continua aquecendo esse vapor, por exemplo, o vapor sobe, você ou vê até uma altura. Mas aí tem um sol quente e ele desaparece. Aí eu te pergunto, quando ele desaparece, ele vai para o mundo quântico, né? Você não vê. Ele é quântico. Essa é a famosa quântico que as pessoas têm dificuldade de entender. Eu não vejo, não estou vendo. Aí eu te pergunto, só porque eu não estou vendo significa que não existe? Significa que não existe. Existe, né, gente? Em que estado ele está? Invisível. Eu não vejo, você vai dizer. Agora, nunca aconteceu de você sentar a tardinha fora de casa. Se você é do Rio Grande do Sul, tomar um chimarrão. Agora, no inverno, então, sem comentário no Rio Grande do Sul, né, gente? Ficar no tal do sereno. Sereno, né? Você está no sereno. Você enxerga, por acaso? Não enxerga, mas está te molhando, mas está molhando a grama. De manhã tem o orvalho, né? Aqui no Rio Grande do Sul tem quem chama de sereno da madrugada, né? É o orvalho. Aquele orvalho está caindo, mas você não está vendo. Então, ele está vindo do invisível para o líquido. Porque quando ele está na grama, você vê as gotículas de água na grama. E aí, vem o frio danado e congela. Aí você chama de geada. Então, a água passou por todo aquele processo. Veio de lá de cima, então, o sereno, né? Veio lá de cima o orvalho. Caiu na grama. Se tornou água. E esfriou demais a temperatura, virou gelo. O outro dia, você acordou e chamou de geada. Então, o universo mostrou para você o processo exato da materialização de coisas que você até hoje não entendeu. Até hoje, você não entendeu, tá? E aí, eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Eu disse que está no prefácio da autora, né? Aquele texto. Mas eu quero mostrar algo para vocês aqui, ó. Que vem antes ainda, vem antes ainda do sumário. Antes ainda do sumário, ó. É isso que está escrito aqui, ó. Só tem isso aqui escrito, ó. Logo depois aqui da descrição do livro e tal, aqui, ó. Sabe o que está escrito aqui, gente? Está escrito assim, ó. O que está em cima é como o que está embaixo. E o que está dentro é como o que está fora. Está escrito assim. Hoje, eu tenho pleno conhecimento do que ela se referia. E isso aqui é um dos princípios do universo. E você sabe no que esse princípio se baseia? Na lei da vibração, que é o que eu estou te mostrando. Então, eu te pergunto. O que está no quântico é igual ao que está no gelo? Pensa um pouquinho. O que está no quântico é igual ao que está no gelo? Então, ela diz. O que está em cima é como o que está embaixo. Está certo isso, gente? É isso mesmo? E quando ela diz o que está dentro é como o que está fora, refere-se, gente, ao nosso sentimento. Refere-se ao nosso sentimento, aquilo que está na nossa mente. Então, o gelo que está fora, a interpretação de gelo que está dentro é igual ao que está fora? A visão que nós temos de gelo é igual ao que está fora, gente? É, né? Isso é um princípio. Então, eu quero que vocês entendam, gente, que o seu objetivo hoje, ele existe. Aquilo que você quer atrair para a sua vida, você atrai desta forma aqui. Vai se tornar material na sua vida, mas não significa que aquilo que você quer hoje, ele vai aparecer na sua grama como a geada apareceu. O universo ensina que este é o processo, mas existem outros princípios e outras leis, tá? Agora, deixa eu explicar com outro slide. Vamos entender este processo melhor agora, tá? Cada uma destas listrinhas aqui, gente, significa um nível de vibração, tá? Um nível de vibração. Olha só o gelo. O gelo, ele não está numa única linha de vibração. Não, ele está em várias, porque o gelo, ele às vezes está bem congelado, às vezes ele tem um pouquinho de água ao redor. Quando você começa a derreter, ele não faz assim, ó, e vira água. Não, ele vai derretendo. Então, ele vai aumentando o nível de vibração. Então, o gelo ocupa vários níveis. Depois, nós temos a água. A água também ocupa vários níveis de vibração. Você tem a água. Quando começa a descongelar, até uma água. Quando começa a ferver, se eu não me engano, a água, ela entra em ebulição, né? A 100 graus, imagina? Então, você vai ter ali a aguinha a positivo 1 grau até 100 graus. Então, imagina quanto que ela vai vibrar. Se nós fôssemos dar 1 grau, o que que é os graus, gente? Se não é os níveis de vibração das coisas, tá? Maravilha. Eu elevo mais um pouquinho, eu tenho o vapor, né? Mesma coisa. Elevo mais um pouquinho, chego ao mundo quântico. Não tinha nenhuma imagem para que eu colocasse para representar o quântico. Apenas escrevi. E agora, e o homem? Como é que funciona? O homem, ele tem que se elevar, assim. O corpo dele, ele vai ter que sentar dentro de um galão cheio e botar fogo embaixo. Ele vai derretendo, é isso, professor? Não, gente. Não é assim que o homem expande, tá? O homem possui a consciência. Apesar que você pode fazer o corpo humano virar vapor, né? É só botar ele numa fornalha. Mas não é disso que nós estamos falando aqui. Então, por isso que eu trouxe esse slide para te explicar. Esses níveis de evolução do homem, eles acontecem da seguinte forma, tá? O homem, nesse estado, o que que ele é? Físico, né, gente? É o seu corpo físico. Mas eu te faço uma pergunta. O homem é um ser exclusivamente físico? Não. O homem é um ser mental, emocional e físico e espiritual, né? Nós somos seres espirituais. Mas nós somos feitos de quê? De energia. Tanto no corpo físico quanto espiritual. Então, o nosso mundo espiritual é o mundo mais alto. É o nosso estado mais alto de vibração. O mundo físico é o estado mais baixo. Então, no mundo quântico, nós somos o quê? Espíritos. No mundo do gelo, nós somos físicos. Corpo físico, tá? Como que o homem evolui? Ele tem que sair do seu corpo físico no sentido de deixar de tentar ver as coisas só com o corpo físico. Você não vai materializar usando a lei da ação, usando o corpo físico. Você vai passar para o mundo mental. Como que você vai passar para o mundo mental, né? Você tem o poder da imaginação. Então, o Wallace de Wattos disse o seguinte. Existe uma substância pensante da qual todas as coisas são feitas. O homem pode criar imagens em sua mente. Então, para criar imagens, tem que ir para o mundo mental. Quando eu vou para o mundo mental, eu deixei de estar no mundo físico e eu evoluo. Como que eu evoluo mais? Eu continuo, tá? Eu desenvolvo habilidade através do estudo e através do entendimento. Eu entendo o quê? O que me define como pessoa são os meus cinco sentidos. Quando eu consigo me desligar dos meus cinco sentidos? Então, através da meditação, através da concentração, a visualização muito bem feita. Agora, eu consigo o quê? Perder a noção de corpo físico. Ou seja, eu consigo me concentrar tanto naquilo que eu quero, que a imagem que eu tenho na mente é mais real do que a minha realidade ao meu redor. Eu perco o interesse na realidade. Então, neste momento, eu estou vivendo as minhas experiências no mundo espiritual. Neste momento, eu evoluí muito. Eu estou em outro nível de vibração. Eu continuo vivendo as minhas emoções ali. E o que eu faço, gente? Eu passo para a conexão com a substância original, que é essa substância da qual todas as coisas são feitas. Nesse estado, gente, nesse estado de entendimento, onde eu consigo entender que eu sou feito da mesma substância da qual todas as coisas são feitas, nesse estado, eu entendo que tudo aquilo que eu tenho na mente já é real. Já é real. E aí eu fiz uma outra slidezinha aqui para vocês. Tudo é energia. Então, essa letra E aqui significa o quê? Energia. Todas essas listrinhas significam o quê? Só aqui, professor Chato, fazendo você entender. Níveis de vibração. Então, como que você eleva o seu nível de vibração? Físico, mental, espiritual, conexão com o quântico. Conexão com a substância original. Para você conseguir se conectar com essa substância original, você vai ter que passar por esse processo, tá? Então, é por isso que muita gente se frustra com a lei da vibração. Porque ela simplesmente acha que ela, nesse estado físico, ela tem um pensamentinho superficial e ela acha que isso vai gerar. Não, não vai, tá? Então, olha o que eu preparei para você. Então, aqui tem você, no seu estado normal hoje. O seu objetivo, o seu objetivo já existe. Só que ele vibra em outra frequência. Como assim? Ó, vem cá. A pessoa que eu era, quando eu faturava 930 reais por mês, não tinha nada que ver com a pessoa que eu era, quando eu faturei o meu um milhão de reais. Eu já era outra pessoa completamente diferente. Já tinha até escrito livro, já tinha feito curso de palestrante, já tinha dado palestras em São Paulo, tá? Já tinha meu livro vendendo, já tinha cursos na internet vendendo. Já tinha canal no YouTube, já tinha canal no Facebook. Eu era outra, eu vibrava em outra frequência. O que que você tem que entender? O segredo é você expandir. Exato. Você se torna maior. Você deixa de ser pequeno e você se eleva e vibra na frequência do teu objetivo. Quando você começa a vibrar na frequência do teu objetivo, o que que acontece com você? Você materializa, porque o que está em cima é como o que está embaixo. Então, se no teu mundo mental, você vai até o nível da vibração do teu objetivo e mantém, automaticamente, pelo processo da materialização, o universo vai se mover e, da mesma forma que você não vê o orvalho acontecendo, as coisas se materializam em sua vida. Você não pode dizer ao universo como as coisas têm que acontecer. Jamais! Você só tem que saber o que quer que aconteça. E aí, a partir daí, o que que você deve fazer? Você vai fazer sempre se expandir. Por quê? Veja bem. O tamanho que você é hoje, ele dita o tamanho do seu mundo, o tamanho das coisas que você atrai. Quando eu tinha aquela mentalidade, a recém-saída do garimpo, não entendia nada, não consegui nem ver dentro de um livro que estava ali o título do outro livro que eu tinha que achar. Eu não entendia nada o que ela quis dizer com o que está em cima e com o que está embaixo. Passou batido, não fez o menor sentido para mim. Então, significava o quê? Eu conseguia um salário de 930 por mês porque eu era um homem de 930. O que que aconteceu? Eu comecei a expandir quem eu era. Como que eu vou expandir? Você, por exemplo, você vai sair dessa live, principalmente para você que está aqui desde o começo até agora, palmas para você, um conteúdo de milhões iguais a esse e eu sei que muita gente já saiu da live, mas está tudo bem. Não era a hora deles, é a sua hora. Você já vai sair daqui mais expandido. O que acontece quando você expande? O seu mundo, automaticamente, não te comporta mais. A sua realidade, aonde você mora, os seus vizinhos, o carro que você dirige, as roupas que usa, o trabalho que você faz, não te comporta mais. Então, o teu mundo expande porque você tem que estar dentro do teu mundo. O seu mundo ao seu redor é o reflexo da pessoa que você é. Você continua estudando, continua estudando, continua estudando, continua evoluindo e se torna maior que o seu mundo atual. O que que acontece com o seu mundo? Se expande. Você começa a ganhar mais, você começa a ter, você começa a se tornar mais interessante para o mercado de trabalho, você vai receber mais ofertas de trabalho, logo você vai estar em outra casa, dirigindo outro carro, se vestindo de outra forma, vai fazer novos amigos, vai abandonar antigos hábitos e o segredo é um só. Não deve parar nunca de expandir quem você é. O seu mundo vai crescendo. Você expande, o seu mundo expande. Você expande, o seu mundo expande. o segredo, gente, é sempre focar no seguinte, quem é você, o quão grande você é dentro deste mundo de entendimento. Então, para você entender, a grande pergunta é como fazer isso. Como fazer isso? Só tem um caminho, gente, através do conhecimento. Você deve focar a sua vida em buscar o conhecimento, tá? E aí vem a grande pergunta, né? Deixa eu interromper aqui. Como que eu aprendo tudo isso? Onde que eu busco todo esse conhecimento, tá? Bom, gente, eu preparei algo estupendo para aqueles de vocês que verdadeiramente querem crescer. Para aqueles de vocês que querem entender isso, tá, gente? Eu decidi criar um treinamento. E esse treinamento se chama o fluxo da vida, tá? O que que tem dentro do treinamento o fluxo da vida, gente? Tem os sete princípios, tá? Veja bem, isso aqui é um princípio, gente, ó. O que está em cima é como o que está embaixo. É um princípio. Então, no livro de Wallace e de Waters, quando ele diz assim, existe uma substância amorfa da qual todas as coisas são feitas, ele não explicou. Esta substância amorfa, gente, é a energia do universo. Esta energia é inteligente. E esta energia está em todas as coisas. Então, todas as coisas são feitas da mesma coisa. Assim como o orvalho, o vapor, a água e o gelo são a mesma coisa, existe no mundo quântico o seu carro, existe no mundo quântico a sua casa. O que você precisa fazer é vibrar na frequência dessas coisas e a sua realidade, a sua mente, vai começar a interpretar essa realidade. É assim, você manifesta as coisas, você cria as coisas. Agora, o grande segredo é manter-se nessa vibração. Não adianta você elevar a sua vibração 15 minutos e diminuir. Então, como que eu mantenho essa vibração? é bem simples, gente. Eu preciso viver a minha vida no dia a dia de acordo com os princípios e com as leis. Vivendo de acordo com os princípios e com as leis, eu sei o que eu estou fazendo e eu me mantenho vibrando na frequência dos meus objetivos e as coisas vão acontecendo. E, gente, eu estou falando para vocês baseado em experiência. mas eu quero mostrar mais algo. Talvez você tenha um pouco de dúvida. Quem pensa enriquece? Quem já leu esse livro? Milhões de pessoas leram, mas não entendem. Quer ver? Eu vou trazer uma coisa aqui para você. Olha só. Olha o que ele diz aqui. Presta atenção comigo aqui, tá? Depois a gente continua falando sobre o treinamento que eu vou te explicar o que tem lá dentro. Ele diz o seguinte assim, tá? Você é o mestre do seu destino e o capitão de sua alma. Napoleão Hill levou 25 anos para escrever isso. Como que ele pode afirmar? Só que não foi ele, foi um poeta. E aí ele diz o seguinte, quando o poeta inglês William Hayley escreveu os proféticos versos Eu sou o mestre do meu destino e sou o capitão de minha alma, deveria ter nos informado que somos os mestres do destino e os capitães de nossas almas porque temos o poder de controlar nossos pensamentos. Ok, mas aí a pergunta, tá, mas o que que estende mais? eu vou dizer o que que tem de mais, olha só. Ele deveria ter explicado que o espaço no qual esta pequena terra flutua, onde nos movemos e existimos, é uma forma de energia que eu acabei de explicar. A terra, gente, é feita de energia, só que ela está em um estado sólido como o gênero, apenas isso. Mas existem outros níveis de vibração da terra. e aí ele diz o seguinte, é uma forma de energia que se movimenta numa vibração média extraordinariamente alta. Escuta isso aqui, e que este espaço é preenchido, olha o que o Wallace de Watto disse aqui, é preenchido por uma forma de poder universal que se adapta à natureza dos nossos pensamentos. Ponto. Então, o que que significa? Você não atrai as coisas para a sua vida. Você não atrai as coisas para a sua vida. Você manifesta as coisas. Então, é por isso que está escrito. O que está em cima é como o que está embaixo. Agora eu vou te explicar. O que está em cima é o quê? O que está no invisível, o que está em outro nível de vibração é igual ao que está no sólido. O que está dentro é o quê? A imagem que você tem na mente, o que está na sua mente e que você vibra vai ser igual ao que você vê. Então, o que está fora é igual ao que está dentro da sua mente. Gente, eu sei que se você é novo nesse assunto, você vai dizer, ah, mas isso é muita loucura. Não, não é loucura. É que você não entende. Se nos ensinassem isso desde quando nós nascemos, nós faríamos verdadeiros milagres. E aí vem um grande mestre e diz, se você tiver fé, vai fazer milagres maiores que os meus. É isso, gente. Não se trata de fé cega. Se trata de você seguir princípios e leis, ou seja, explicações. Quer um exemplo? O grande mestre dizia assim, plantar para acolher. Plantar para acolher. Você sabia que um dos princípios do universo é a lei da causa e consequência? O que é a causa, gente? É plantar. É plantar. Então, as leis são a causa na sua vida. São a causa. Se você viver a sua vida pelas leis, você entender que a vibração é uma lei. Que se você vibrar na frequência do teu objetivo, ele vai se manifestar, adianta você focar em conseguir os teus objetivos na base da força bruta, trabalhando, feito um louco. Aí vem o professor Marcos, fica aqui no escritório dele, faz os cursinhos dele, dá as lives dele. E esse cara cada vez mais rico, cada vez mais rico. E aí você diz, mas peraí, alguma coisa está errada. Não, não está errada. É que você não sabe. E eu estou te ensinando. Só que eu quero saber se vai passar batido, igual passou o título do livro para mim, ou se você vai dizer, uau, cara, eu achei o caminho que eu busquei a vida para dar. Aí, existe uma lei. E a lei se chama a lei da gratidão. O que a lei da gratidão faz? Que foi a que a Ronda Barnes usou. A lei da gratidão, ela serve para te manter na vibração daquilo que você deseja. Aí, quando você se mantém grato, acontece. quer ver o grande mestre Jesus? Você conhece Jesus? Segue Jesus? Gosta do cara? Então, ele não disse, quando pedi, agradecei, porque já recebeu. Palavra simples. Mas olha o poder do que ele diz. Quando você pedir, seja grato, porque já é teu. Já é no mundo quântico, já é no mundo físico, não manifestou ainda. E não manifiesta porque não acredita. E daí, o professor vem aqui, lê, traz um negócio extraordinário disso, e você diz, não, mas eu não acredito. tá bom? Você acredita ou não acredita? Se você acredita e quer dar um próximo passo, eu posso te ajudar, tá? Eu posso te ajudar. Eu criei o treinamento, gente, o fluxo da vida. Por que que é o fluxo, gente? Do invisível pro visível. Do invisível pro visível. É um fluxo. É o fluxo de energia. Vai fluir. A sua vida vai fluir. Esse treinamento, gente, ele é composto, composto, tá? por 12 semanas de estudos. Serão 12 semanas de estudos, um módulo por semana. Dentro dessas 12 semanas, você vai aprender os sete princípios que explicam tudo o que você vê. O universo manifesta e as 11 leis do comportamento humano. Ou seja, como você deve pensar, sentir e agir para se manter em harmonia com os princípios. Como, por exemplo, a lei da vibração, que está em cima, é como que está embaixo. Simples assim. O que que você faz? Você aprende essas leis e você vive a sua vida de acordo com essas leis. As coisas vão acontecer para você, tá? O valor desse treinamento, gente, é R$ 497. Vocês podem parcelar em 12 vezes. Dentro do treinamento, gente, vocês vão receber um módulo por semana e ali dentro do módulo vocês vão receber materiais em vídeos, em áudios e PDF, tá? Eu vim aqui hoje, me esforcei para mostrar para vocês o caminho. Mas tem uma coisa, gente, que ela é única e exclusiva de você, que é isso que as pessoas chamam de livre-arbítrio. E o que que o livre-arbítrio nos dá? O poder da decisão. Só que o livre-arbítrio é uma ilusão, porque o nosso subconsciente toma as decisões por nós. Então, agora, neste momento, muitos de vocês estão pensando em sair dessa página sem fazer esse treinamento, porque não conseguiram compreender o poder do que eu ensinei ou porque têm certeza que já sabem tudo que têm que saber. e eu garanto para vocês que ali dentro desse treinamento vocês vão encontrar coisas que talvez passem a vida toda sem aprender. E o simples fato de não saberem disso vai atrasar ou talvez não permitirá nem mesmo realizar seus sonhos. clica neste link faz o treinamento do fluxo da vida você vai sair na frente de bilhões aliás, melhor de bilhões de pessoas. Tá bom, gente? Eu sempre mando um beijão bem no seu coração que é o fluxo do pulso que modifica todo o universo. Que seu coração seja cheio de boas vibrações que você crie toda a realidade que você deseja. Tá legal, gente? Um dia desses eu volto novamente com mais uma live para falarmos sobre esses assuntos extraordinários de evolução humana. Valeu, gente. Um grande abraço.